Olá, meus amigos e clientes da Tonema, estou com o Bruno aqui. Olá, tudo bem? Fazer a apresentação do quê? Do Xperity Pro, que mudou muita coisa, né, Bruno? É isso aí. A gente vai fazer um bate-papo rápido aqui com a galera, ao vivo, né? E vamos falar um pouquinho do capacete, né, Bruno? É, o último lançamento da Shoei já está há três meses aí no Brasil, né? Sempre trazendo novidade, inovação. O casco é o SPR Pro, né? Ele vem em sequência da linha Xperity 3 e ele vem trazendo diversas inovações aí, como o campo de visão mais amplo, campo periférico mais amplo e o sistema de ventilação, tanto de entrada quanto de exaustão, com maiores entradas e maiores saídas. Então, o fluxo de ar dele também aumentou. Bruno, vamos falar um pouquinho do campo de visão do pinlock e o campo de visão do piloto, né? O que mudou em relação ao antecessor e ao novo Xperity Pro, né? A linha Xperity sempre veio voltada para uma linha Rence, né? Posicionamento carenado para criar a bolha de ar conforme o ângulo da sua moto. Na linha do Xperity Pro, devido às inovações aí, a galera também gostar de utilizar esse casco por conta de peso e acústica para outros estilos de pilotagem, a Shoei trouxe um campo de visão um pouco mais amplo no frontal. Vou mostrar aqui. Então, a trava agora é de segurança, né, Bruno? O anterior, ele tinha o ângulo, o posicionamento aqui de 5mm, com maior fluxo de ar ou travado. E agora? Hoje, ele tem dois tipos de trava. A trava de pista e a trava normal, né? Que é a trava street. O campo de visão alterou frontal aqui. São 10mm de um ângulo maior. Então, você consegue ter um posicionamento mais ereto. E aqui no seu canto, né, ele está mais longo também. Ele está mais aberto aqui, ó, se você conseguir notar. Bruno, vamos falar da trava de segurança agora da viseira, né? Exato. Antigamente, tinha esse acionamento aqui para você remover a viseira, né? Para limpeza e higienização. O que mudou do X-Spirit 3 para o X-Spirit Pro? É, no X-Spirit 3 era uma trava direta. Sisteminha de molas, bem prático de remoção. No Pro, você vem aqui atrás do periférico, ele vai ter uma trava de segurança. Essa trava de segurança, ela impede de você movimentar o sistema para você remover a viseira. Então, você pode deixar ela travada. Que você mesmo que você bata a mão aqui sem querer, no remoção do capacete, aí você parar no posto ou mesmo na pista de entrada de boxe, você não consegue remover. Então, você tem que liberar essa trava para conseguir acionar o sistema de remoção de viseira, tá? Show! Pinlock está maior, né? Isso! O ângulo também do pinlock veio junto com o periférico, tá? Mesmo que o periférico aumentou, o ângulo também do pinlock também aumentou. Então, você não vai ficar com nada de espaço para embaçar, nada. Sistema de velocidade moderada ou em alta performance, né? A Shoei foi a primeira que desenvolveu barbatanas nas viseiras cristais e agora também nas espelhadas, né? Isso! trazendo menos turbulência no casco em alta velocidade, entendeu? Isso os pilotos que passam acima de 350 por hora no MotoGP, né? Mark Marks, Alex Marks, dentre outros pilotos que usam o modelo, né? O que mais gente pode falar, Bruno? Então, as linhas dos capacetes estão mais suaves, né? Se você pegar a linha do X-Spirit 3, você pode ver que o casco dele era mais arredondado, mesmo sendo um capacete projetado em turma de vento. A linha do Pro, ele é mais fino o casco, gerando assim mais compacto e assim também mais leve. E o peso? Mais leve? O peso é um pouco mais leve, vai dar uma média de 100 gramas, variando de acordo com o tamanho e o tamanho do casco. Brunão, vamos falar um pouquinho rápido da forração. Sistema de forração também mudou. O forro do X-Spirit 3, ele tinha pontos que você conseguia alterar a densidade. No Pro, o forro dele é como se fosse solto. Então, conforme você veste, ele vai encaixar na sua cabeça para depois ele estar travado no casco. Quantas entradas e saídas de ar temos agora no X-Spirit Pro? Hoje no Pro, nós temos sete entradas de ar, né? Inferior, você tem inferior maxilar, inferior superior que vem para a parte do rosto e viseira e a canalizada que tem a central e as laterais e assim também as linhas de saída de ar. Superiores e inferiores. Bruninho, uma coisa importante. Aumentou mais uma camada de sustentação e impacto no X-Spirit Pro, né? Exato. O que significa isso daí? Para a galera entender, tá? Ele tem uma resistência ainda maior, né? O X-Spirit, a linha X-Spirit, a linha X-Spirit é considerada um dos cascos mais completos e mais seguros do mercado mundial. O Pro vem ainda com esses agregados aí. E já vem certificado com a nova certificação europeia, já vem também com a federação, também com o selo da federação. Com o fim, né? Com o fim, né? Exatamente. É um produto extremamente top. Meus amigos, obrigado, gratidão, Loja Tolema, qualquer dúvida, chama aqui no WhatsApp, hein? É isso aí. Vem pra cá. Show aí, sempre inovando.